Ela está dando um banho nos adultos do The Voice, porque é pura emoção. E o pessoal que achava que a Cláudia Leite tinha sido, entre aspas, rebaixada, porque ela deixou de ser jurada no The Voice, para passar para o The Voice Kids, trocaram, né? Pareceu que a Ivete foi promovida e a outra foi rebaixada. Ficou com essa impressão para o público. E a Claudinha já mostrou a que veio. Ela é estrela, realmente. Como ela era no The Voice, ela passou a ser no The Voice Kids. Aliás, ela já tomou conta do reality. Ontem foi mais um dia em que isso ficou provado. Mas vamos ver a história da Yasmin, que começou a cantar. A menina só tem 10 anos, não acreditou quando os jurados viraram a cadeira e não conseguiu mais cantar, porque ela só chorava. E aí a atitude que primeiro o auditório teve com a menina, que foi linda, e depois os próprios jurados, aí mexeu com o coração do Brasil inteiro. Vamos ver agora. Você é a asa, por virar sem brasa, eu sou eu, a senhora é você. Olha, tadinha. Olha. Ela não consegue cantar mais. Aí o auditório está dando uma força. Aí foi lá a Simária, depois a Simone, aí vai o Carlinhos Brown, vai a Claudinha. Todo mundo chegando perto dela para acalmar, para dar uma força, ela consegue cantar o finalzinho. Olha a sua lagriminha, gente. Olha a sua lagriminha, gente. É uma girada. Mas o relágio está de mal comigo. Eu não existo longe de você. É solidão, eu tenho uma grima. Tá vendo? Muito lindo. E eles estão lá cantando com a menina o tempo todo, ela consegue terminar. Uma coisa muito bonitinha é a maneira como o Carlinhos Brown, mas isso não foi só com a Yasmin, como ele é carinhoso com todas as crianças, ele tem o maior cuidado para falar com elas, no trato, no lidar. É uma coisa muito legal do Carlinhos Brown isso também. E a Cláudia Leite falou que realmente com as crianças ela estava se virando do avesso, haja coração. E ontem foi um dia em que ela acabou salvando a Yasmin, porque a Claudinha ela teve uma ideia ótima. A menina já mais calma, tendo terminado a apresentação, e como não deu para avaliá-la direito, em função que ela entrou em choque, chorou a beça, ela pediu, dá para se cantar um pedacinho a capela, que é aquele jeito sem acompanhamento, para a gente poder ver. E olha, foi a ideia show da Cláudia Leite, porque aí a menina mostrou o timbre de voz e o que ela era capaz de cantar. Vamos ver se dá para colocar esse pedacinho. Já, já, vocês mostram, tá legal. E aí, ela acabou escolhendo a Claudinha como técnica. Aliás, os jurados estão deixando a criançada louca, porque eles ficam, me escolhe, eu quero você, vem comigo. Eles paralisam, assim, gente. Tá meio exagerado, né? E o jogo é duro, né? De difícil escolher. Difícil, como é que você vai escolher? E Simone e Simaria tem truque. Fala, não, escolhe a gente que nós olhemos por duas, a gente vai poder te ajudar em dobro. Olha! É assim.